A Igreja Católica vai ganhar neste sábado 22 novos cardeais, 18 deles com menos de 80 anos e assim aptos a eleger um sucessor para o Papa no caso de conclave. Entre os novos príncipes da Igreja, que vão ser nomeados por Bento XVI, está o brasileiro Dom João Braz de Aviz, atual prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica no Vaticano. O cardeal e o arcebispo de Bordeaux, Jean-Pierre Ricard, conversou com a France Presse sobre a cerimônia que acontece na Basílica de São Pedro. Realmente é o momento de irmandade, de ficar em volta do Papa. É também um belo sinal da universalidade da Igreja Católica. Bento XVI vai entregar o barrete vermelho, que simboliza a fidelidade dos prelados até o martírio, o anel e o título de príncipe da Igreja, 16 religiosos europeus, dois americanos, um canadense, um brasileiro, um indiano e um chinês de Hong Kong. É a chance de acolher no colégio dos cardeais os novos membros, no momento em que o Papa os chama. O Papa vai nomeá-los e entregar as insígnias. É um chamamento para uma realidade muito antiga, quando em tempos passados, os cardeais eram os sacerdotes de Roma. Há sempre um elo de ligação entre os cardeais e a Santa Sé. Ao designar sete italianos, o Santo Padre de Nacionalidade Alemã, que completará 85 anos em abril, eleva seu efetivo a 30 eleitores, o que dá maiores chances a um religioso italiano de se tornar Papa após os pontificados de um polonês e de um alemão. A não ser o brasileiro integrante da cura apostólica João Brás Javis, nenhum dos novos promovidos vem da América Latina, o continente que possui o maior número de católicos do mundo.